Fala galerinha, beleza? Valdrone. Galera, ó, eu decidi, decidi comprar essa câmera aqui, tá? Acabou de chegar aqui pra mim o pacote, ó. Eu comprei uma câmera de ação, tá? Eu comprei da AliExpress e chegou hoje, ó. É, demorou 28 dias pra chegar, tá? O produto veio lá da China, o pacote aqui, vai ver o que veio nesse pacote aqui, qual seria o acessório que veio com esse kit dessa câmera, tá? É uma câmera da marca, é, a Caso, né? A Caso Brav 4 Pro. E por que que eu comprei a 4, a Brav 4 Pro? Ó, fica no preço dela, né? Tá mais em conta o preço, né? A Caso 8, né? Deve tá na faixa aí de R$980,00. É, a Brav 4 Pro, eu consegui achar por R$581,00, né? O pacote chegou, tá? É, eu não fui taxado, tá bom? Eu não fui taxado lá no pacote. Eu não fui taxado porque é o seguinte, né? É, pra quem não sabe, né? Todos os produtos que vêm da AliExpress, acima de R$250,00, aí acaba sendo taxado. Já faz tempo que eu compro produto da AliExpress, né? Desde o ano 2019, né? Até no ano 2023. E já comprei já mais de 40 produtos, né? Tudo acima de R$50,00. Eu faço o seguinte, pelo menos eu faço assim e funciona, né? Até hoje, nunca fui taxado ainda. Pode ser que eu vou ser taxado um dia. Mas na hora de eu finalizar a compra, né? Você finaliza a compra na AliExpress, já automaticamente aparece uma mensagem aí e deixa um recado pro vendedor. Né? Eu deixo um recado pra ele ali no chat, pra ele poder declarar na nota menos de R$50,00. Porque se for maior, eu sou taxado no meu país. Se inscreve no canal, vou ao drone aí e vamos que vamos aí. Beleza? Vamos abrir o pacote. Ó, já gostei de ver aqui, ó. Vamos ver o que que veio, ó. Olha que bacana, ó. Deve ser uma bolsinha, né? É, seria uma bolsinha mesmo. Então, acho que é pra carregar a câmera, né? Deve ser uma case, né? Tá vendo? Uma case, ó. Ó. Tá abrindo aqui, ó. Ó o que que veio junto, não sabia, não. Ó, veio um cartão de memória, ó. Pode tirar essa embalagem aqui, ó. Galera, ele vem bem... Vem bem protegido, né? Então, a bolsa... Uma bolha de ar aqui, ó. Bastante protegido. E vamos ver o que que veio aqui, cara. Vamos ver aqui. Tirar aqui, cara. Que bacana. Vamos deixar a caixa aqui do lado. Vamos ver o que vem aqui dentro. Acho que não tem mais nada aqui dentro da bolha. Beleza. Ó, galera. O que que veio junto aqui, ó. Isso aqui também não sabia, não. É um microfone, ó. É um microfone com fio. Legalzinho, né? Também não sabia que ia vir junto, não. Tô surpreso aí. Então, vamos lá. Essa é a caixa, né? Que bacana, cara. Caraca. Cai a câmera aí, galera, ó. Aí, ó. Bravi 4 Pro. Né? Que bacana, cara. Aí, ó. Essa informação aí, ó. Tá vendo? Legal, né? Ó, pra mim vai ser bacana uma câmera dessa. Mas que eu tava precisando mesmo, né? Eu uso o celular. Até o celular que tá aí, né? Eu uso um gimbal estabilizador pro celular. E essa aqui, ó. É a câmera da casa, ó. Que legal, cara. Gostei da caixa mesmo. Pode ver aqui em cima, aí, ó. Ó, escrito a casa. Ó, que legalzinho, ó. Bacana mesmo, galera. Bom, bastante pesada. Aqui na descrição aqui, É, tá falando que vem bastante acessório dentro. Bom. Vou falar um pouco dessa câmera aqui. Tá? É uma câmera que ela filma até 4K, né? Vamos abrir ela. Vamos ver o que que vem dentro dela, né? Ó, lacradinha. Cara, bem colada, hein? Caraca, velho. Acho que deve ser de abrir por baixo. Muito bem protegida, viu? É, por baixo mesmo, ó. A caixa muito bem. Muito bonita a caixa também. Vamos puxar aqui pra ver. Caraca, que legal, velho. Vamos deixar a caixinha aqui do lado. Olha só, galera. Que camerazinha bacana, cara. Olha aqui. Ó, legal, hein? Ela vem montada nessa caixinha. Até bonita, né? Legal mesmo. Ela tá dentro. Ela tá dentro lá de uma capinha, tá? Essa capinha aqui, ó. Se eu não me engano, essa capa que tá nela aqui, ó. É pra poder mergulhar na piscina, né? Ela é uma câmera, né? Que você pode mergulhar e filmar por baixo da água também. Uma câmera muito top, velho. Bacana mesmo. Que legal. Vamos ver como é que a gente abre ela aqui. Vamos abrir do lado, ó. Aqui, ó. Ó, você abre a caixa aqui, ó. Ó, a câmera vem montada em cima, né? Mas você abre a caixa do lado aqui, ó. Tô vendo que tem um monte de acessório aqui, ó. Deixa eu tirar a câmera primeiro. Pra não correr. Beleza. Consegui remover. Galera, ó. Consegui remover ela. Que bacaninha a câmera. Legalzinho, hein? Aperta aí, ó. Pra vocês verem, ó. Legalzinho, hein? Vamos ver o que que veio aqui no kit aqui, ó. Vamos deixar. Vamos abrir essa câmera. Que legal, cara. Olha aqui. Ela é bem pequenininha, velho. Ó, essa aqui é a caixinha que eu falei, ó. A câmera vem dentro, tá? Essa é uma caixinha. É, pra quem vai filmar debaixo da água, né? Deixa eu ver se consigo travar ela aqui de novo. Ó. É uma caixinha bonita. Legal, bacana esse acessório aqui. Olha o tamanho dessa câmera, galera. Bem pequenininha, né? O bacana aqui, ó. É o seguinte. Ela tem um visor atrás, né? E aí, se você virar a câmera aqui, ó. Esse aqui é a lente da câmera. E aqui, ó. É um visorzinho da frente, né? Você tá olhando o selo ao mesmo tempo gravando ali. Muito bacana, né? E ela é bem pequenininha. Fácil de carregar, hein? Dá pra carregar em qualquer lugar. Muito fácil. Bom, vamos deixar a câmera aqui. Bom. Tô vendo aqui o manualzinho. Né? Explicando algumas coisas. Ah, o bacana, ó. Que legal. Eles têm um manual aqui, ó. Tô vendo o manual? Esse aqui é o R-Code. Pra você ver o manual como é que usa a câmera, né? O que vem aqui. Ó. Tô vendo aqui, ó. O que que veio, ó. Um cabo. Pra carregar a câmera, né? Mergulhar. Vem. Uma outra presilha. Que eu ainda vou ter que ver que presilha que é essa. Tá aparecendo. Cara, que bacana. Tá aparecendo lá que é uma presilha pra você prender no bico do boné. Né? Você colocar a câmera no bico do boné. Tá aparecendo. Desse produto. Aqui nós temos... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É uma outra presilha. Tá vendo aqui, ó. É uma cola, né? Você tira o adesivo. O que que você vai fazer? Você vai colar ou no capacete. Ou no próprio boné também, né? Dá pra colar no boné também. Né? Os motoqueiros podem colar no capacete, né? Pra você colocar a câmera em cima do capacete. Que ela é bem pequenininha. É? Então bacana, ó. O que que vem mais aqui? Cara, eu não faço nem ideia do que que é esse aqui, cara. Mas, ó. Tá aparecendo. Isso é uma fivela. Tá aparecendo. Deixa eu ver o que que mais veio aqui. Mais um suportinho, né? Você tá colocando a câmera. Cara, veio bastante coisa. Ó, veio uma outra fivela aqui também. Que eu não sei pra que serve essa outra fivelinha. Vou descobrir depois. Ler no manual. Caixa tá cheia. Outro aqui, ó. Outro acessório de rosquear a câmera. Acho que eu sei rosquear. Né? Rosquear a câmera. Caramba. Uma outra presilha, tá? Também, ó. De colar. Um outro. Um outro acessório também. Pra travar a câmera. Um outro acessório também. Pra travar a câmera. Nossa, cara. Eu não faço nem ideia que seja essa aqui, ó. Olha que legal aqui, galera. Vem ter um controle, ó. Tá? De você ligar e desligar a câmera. Agora eu entendi o negócio aqui, galera. Aquela fivelinha que eu deixei. Essa fivelinha aqui, ó. Essa aqui, ó. É de você botar no punho. Tá? E você botar o controle aqui, ó. O controle fica no punho. Você aqui, bota a câmera lá numa distância. Você liga e desliga aqui, ó. Opção vídeo, ó. E opção tirar foto. Que bacana. Ele tem duas opções. O botão cinza é pra você ligar o vídeo e desligar. E o vermelho é pra tirar foto e desligar a câmera de foto. E tem mais aqui. Outro suportinho. Esse aqui eu sei o que que é. Esse aqui é pra travar no guidão, hein. É, eu tô vendo aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, que legal, cara. Ó, tá encaixado aqui. É bonitinho. Deve ser a bateria. Não sei o que que é. É uma caixinha. Descobri o que que é essa caixinha aqui. Ah, agora eu tô vendo. Essa caixinha aqui, ó. É pra carregar a bateria. Se encaixa a bateria. Essa deve ser um altar de Rambe, né. Pra carregar. Olha. Vem umas presilhinhas aqui. Vem uns dois. Legal. Aí a bateria. Olha. E a duas, viu, galera. Que legal, cara. Duas baterias. Caramba, né. Olha aqui, ó. Mais um outro suportinho. Eu acho que deve ser reserva, né. Deve ser reserva. Esse aqui. Né. Vamos descobrir. Cara, fantástico, hein. É muito, muito, muita coisa. Ó, esvaziou a caixa. Não tem mais nada. Olha o tamanhinho. Ó, vou fechar a caixa aqui pra vocês verem. Ó, galera. Dá caso, tá. Dá caso isso aqui. Ó o tamanhinho da caixinha. Tá. Ela dá um pau, uma caixinha. Olha a quantidade de produto que veio nessa caixinha. Tinha a caixinha aqui. Galera, é o seguinte. Olha a quantidade. Vocês não estão vendo ainda na imagem aí. Porque alguns... Deixa eu ver aqui se vai aparecer. A câmera tá aparecendo. Isso aqui tá aparecendo. Galera, é isso aí, ó. Olha a quantidade de produto que veio nessa caixinha aqui dessa câmera. É muito kit, cara. Muito, muito mesmo. Galera, eu acabei de contar aqui. Vocês não vão acreditar. 24 produtos. Tudo acompanhando essa câmera aqui, ó. Que bacana, cara. Não, eu já gostei. Né? Olha a quantidade de acessório que vem nessa câmera. Não sei como é que funciona isso. É igual eu tô falando sempre. Eu comprei... É assim, lógico. Eu pesquisei muito sobre essa câmera. É uma câmera, tá, galera? Ela tem um estabilizador automático, né? Você tem a opção de você ligar o estabilizador dela, né? É o estabilizador de gimbal, né? Ela tem a opção de você ligar e desligar. Ou seja, você pode tá correndo, tá em movimento, balançar ela e a sua imagem vai ficar focada. É como se fosse a câmera do drone. Mesma coisa. O drone tá lá em movimento, o vento chacoalhando, uma imagem tá ali, parada. A função dessa camerazinha aqui, ó, é a mesma coisa. É legal, tá? Eu tô vendo aqui, ó. Ela tem entrada de cartão de memória. Tá vendo? Ela tem uma entrada... Aqui uma fonte, eu acho que é pra carregar. Um é pra carregar na força. E o outro aqui, ó, de baixo aqui, ó. Essa entrada é a mais menor. Eu acredito que dê a ser pra usar esse fone aqui, ó. Ele tem um microfone com fio. Legal. Né? Vou fazer o teste aí. Não sei se essa câmera dá certo com os microfones lapela. Eu ouvi falar que uma não dá certo, né? Não serve os microfones lapela aí, que não seja da marca da casa. Então eu vou fazer o teste aí, né? Então, galera, o vídeo aqui hoje só foi só pra fazer um box aí desse produto, tá? Ah, e aqui, ó. Tá esquecendo, ó. A case aqui, ó. Vem junto com todos esses produtos. A case vem junto aqui. Que bacana. Então é isso aí. O vídeo já ficou longo, não teve jeito, né? É... Muita coisa pra mostrar aí. E o próximo vídeo, eu vou fazer o teste, tá? Dessa câmera aqui. Vou fazer o teste dela. Nós vai ver se realmente ela é boa ou não. Não vou poder falar pra vocês se ela é boa ou não. Mas eu sei que o material dela é muito top, tá? É da Caso. Até eu comprei, galera. É da loja oficial da Caso. Então eu vou deixar até o link na descrição aí. Quem tiver interessado em comprar esse kit aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição, né? O valor que eu paguei foi R$581, custava R$6617. A Aliexpress me deu o cupom de desconto. Eu consegui esse desconto aí por R$581. Vou deixar o link na descrição. Quem quiser comprar, vai ter esse descontinho aí. R$617 vai ficar por R$581. E assim, galera. Vale a pena comprar? Por enquanto tá valendo. Vou fazer o teste da câmera ainda. Por que que tá valendo? Eu fui pesquisar o preço dessa câmera aqui. Pra comprar aqui no Brasil. Ela tá em torno de R$900. Paguei R$581. Já gostei. Veio tanto acessório aqui que eu nem sei como é que eu vou usar isso. Mas beleza. É isso aí, galera. Acompanha o vídeo aí, então. O próximo vídeo ainda vai fazer o teste aí. Beleza? Acompanha o vídeo. E aí, acompanha. E aí, beleza? E aí, beleza?